Música Foi anunciada a programação completa dos artistas e bandas que se apresentarão na oitava edição do Feira Noice, projeto de iniciativa do Feira Coletivo Cultural, que já se consolidou como um dos maiores festivais de artes integradas do Nordeste. O evento contou com a participação de profissionais de comunicação social, empresários, artistas e apreciadores da linguagem musical. O Feira Noice 2018 ocorrerá entre os dias 23 e 25 de novembro, no Centro de Cultura Amélio Amorim, com a participação de mais de 30 atrações musicais. Também farão parte da programação, dança, grafite e exposição de artes visuais. Gente, boa noite. Nós estamos aqui ao lado de Elcimar Pondé. Ele é um dos integrantes do Feira Coletivo Cultural, né, aqui de Feira de Santana. Meu querido, fala pra nós da importância de projetos como esses aqui em Feira de Santana, né, quais são as expectativas de vocês em relação à oitava edição, né, desse projeto. E tem uma pergunta que eu gostaria de fazer aqui, que é o tema de vocês. Somos tudo isso mesmo? É uma afirmação? Por que somos tudo isso mesmo? Bom, antes de qualquer coisa, muito obrigado pela oportunidade de falar do Festival Feira Noice e que, como você disse, está na oitava edição. Começando pelo tema desse ano, Somos tudo isso mesmo, é uma referência à diversidade de cores, de credos, de preferências, de perspectivas que o festival representa, que as pessoas que fazem o festival representam. Feira de Santana é de uma diversidade incrível. A gente percebe isso no cotidiano, no dia a dia, na cidade. E o Feira Noice é um retrato da nossa identidade, é um retrato do que somos, da nossa cidade, da nossa região, mas também numa perspectiva que não perde a atenção para o que vem de fora, que é importante, para as influências externas. É tanto que a gente traz muitos artistas de fora, de outros estados, a gente traz, inclusive, artistas do exterior. Isso reforça essa troca de vivências, isso reforça essa troca de experiências. E o festival é isso, essa perspectiva da interação, do conhecimento e também essa disposição de proporcionar ao público a oportunidade de conhecer artistas que estão se consolidando na internet, que estão alcançando espaço no segmento independente, mas que não necessariamente ainda estiveram na cidade, ou que o público gosta, mas não viu ainda os shows. E a gente traz e oferece essa oportunidade também. Maravilha, então, querido. Então, viva infinitas possibilidades desses encontros, né? Dessas acolhidas por esse projeto. Um beijo da TVM, Zé, no seu coração e muito obrigada. Muito obrigado pela oportunidade. Todo mundo no Feira Noice, de 23 a 25 de novembro, no Centro de Cultura Melhor Amorim, para saber outros detalhes, outras informações sobre o festival. O festival, a relação completa dos artistas que se apresentam, feiranoicefestival.com.br. Isso, está tudo lá. Gente, nós estamos aqui ao lado de Matheus Barros. Querido, fala para nós da TVMCE, da satisfação, do que significa para vocês estarem patrocinando movimentos culturais como esse aqui em Feira de Santana. Então, já está no DNA da cervejaria Sertões, essa prerrogativa de falar sobre a cidade, de vivenciar a cidade, de falar do nosso espaço. O nosso empreendedorismo é um empreendedorismo local e a gente tende, na nossa forma administrativa, a se conectar com esses movimentos culturais, artísticos e de outros tipos de produções, porque é uma premissa da própria empresa. Então, patrocinar, estar junto, construir o Feira Noise, para a gente, é motivo de orgulho, fortalecer essa cena independente cultural, fortalecer a cena musical ferense e a cena musical nacional desse mercado independente. Então, tem tudo a ver. A gente fala sobre a cidade, a gente vive a cidade e fortalece também junto as iniciativas da cidade. Eu acho que isso é o mais importante para nós, como cidadão, como empresário e para a cervejaria Sertões. Então, somos tudo isso mesmo? De fato, somos tudo isso porque somos independentes, fortalecemos uma cena dentro de um mercado que é um pouco mais minoritário, mas que é extremamente produtivo e de uma beleza artística inigualável. Então, somos tudo isso mesmo. Somos ferense, somos cervejaria Sertões, somos feira coletivo e por aí vai. Então, vida longa, tudo isso. Vida longa. É isso mesmo, vida longa. Um beijo da TV, me serve no seu coração. Valeu. Valeu. Gente, nós estamos aqui ao lado de Valdeci. Ele é um sulista, mas também é baianinho e apoia a cultura baiana e é curtidor desse universo aqui delicioso. Lindo, fala para nós da TVMCE o que é para você, o que significa para você fazer parte, estar aqui contemplando esse movimento cultural em Feira de Santana. Eu sou de Santa Catarina e eu vim para a Feira de Santana em 2011. E eu fui descobrindo Feira de Santana, a parte cultural, participando dos eventos e também através dos amigos que a gente foi fazendo e conhecendo muita coisa legal. Então, eu fui, por exemplo, fui conhecer o Bando Anunciador, que para mim é uma festa popular fantástica. e fui conhecendo outros projetos que acontecem na cidade, como Feira Nós, que é uma feira, um festival, na verdade, de música alternativa que a gente não vê, né? Hoje a gente escuta música comercial, bandas que são comerciais e esse movimento da música alternativa são nichos, né? E quando eu tomei conhecimento, eu me envolvi e a gente sempre está envolvido na cultura. Muita gente critica, dizendo, ah, a Feira de Santana não tem cultura. Eu, eu sou uma pessoa que vim de fora, estou aqui há oito anos, eu confirmo que não, não é. Você tem que se envolver, você tem que vir com o espírito de conhecer a cidade, conhecer o que ela oferece. E Feira de Santana tem muitas opções culturais, muitas bandas boas, muitos eventos que você tem que se envolver e eu acho que é por isso que também a gente é muito bem recebido e você se adapta muito fácil quando você vem de outra região, porque você vive a cidade que você está morando. E morar na Bahia, para mim, eu acho que é um destino, porque eu adoro a baianidade, as pessoas te recebem super bem, te convido para entrar em casa. O São João é uma festa fantástica no Nordeste, é muito interessante, então é uma cultura, uma diversidade fantástica e vale a pena conhecer mesmo. Eu sou apaixonado por aqui e adoro Feira de Santana e o Nordeste brasileiro. Então viva esse acolhimento nordestino brasileiro, viva a cultura brasileira e viva pessoas como você, querido, que valoriza essa cultura que é nossa, é do Brasil, é de todos nós. É isso aí. É muito legal, obrigado. Obrigado.